Que tal uma moqueca? Para transformar a carne doce do caju em carne salgada, é preciso retirar todo o suco. Eu vou procurar furar o caju todinho, que é para sair justamente essa água. Depois que você tira todo o sumo do caju, você vai e rasga ele para depois lavar. Lava bem e passa numa peneira para retirar o excesso de líquido. Agora vai para a panela. É refogada com azeite de dendê e todos os temperos da moqueca tradicional. Já na panela de barro, recebe doses generosas de leite de coco e castanhas. O suco do caju também pode substituir a água no preparo de um risoto. E aqui eu finalizo botando um queijo coalho, que é para ele dar a liga ao arroz. Fecha o fogo, que ele já está pronto para ir à mesa. E aí E aí E aí